Missão difícil, mas no futebol nada é impossível. Um pouco difícil porque acho que a gente sofreu dois gols em casa, mas acho que a equipe tem condições de ir lá e reverter essa situação. Pois é, o regulamento da Copa do Brasil dá vantagem para quem marca fora de casa e assim vai ser com o Grêmio. Dois gols em Pituassu e a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença. Para o Bahia ficar com a vaga precisa vencer por dois gols de diferença. Sabemos da dificuldade que é o jogo, mas 2x0 não é um placar impossível de fazer não. Para começar se impondo, nada como uma boa postura. O Bahia não pode sofrer gols e tem que atacar. Portanto, todos os setores têm que estar em sintonia. Deve buscar o gol a todo momento. Acho que nós temos que fazer dois gols respeitando, mas respeitando, jogando tudo para sair com essa vitória. E nós vamos começar marcando em cima com muita vontade e determinação para que nós possamos conseguir essa vitória. E a gente volta para aquela história da missão difícil. Ainda mais quando olha o retrospecto. O Bahia nunca venceu o Grêmio no Olímpico. Essa classificação também quebraria um outro retrospecto negativo. O Bahia nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Tabu está aí para ser derrubado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto